A Concausa surge a partir de uma necessidade, a partir de um momento em que algumas pessoas pela sua militância percebem que é necessário fazer alguma coisa para estar mudando algum aspecto da sociedade que a gente percebe que está falho, que pode ser melhorado. A Concausa vem lá atrás, isso vem muito da formação de cada um enquanto pessoa em determinado momento da vida. Por exemplo, tem o Adriano. O Adriano vem de um movimento chamado movimento punk, lá nos anos 80, anos 90, em que esse movimento punk vai falar, além de toda a postura do visual e da música em si, que diz muita coisa, o movimento punk também tem uma visão, uma vertente que vai contestar muito o que está acontecendo na sociedade, através da música, através do visual, através do discurso, através da roupa e muito mesmo do discurso das letras das músicas. A gente tem uma banda punk maravilhosa lá dos anos 80, chamada Pólera, que é uma vanguarda. Você pega as letras do Pólera e você percebe que tem uma grande preocupação com o social e até mesmo com o meio ambiente, uma música do Pólera que faz um meio ambiente maravilhosa. Então, o cara que está no movimento punk lá nos anos 80, anos 90, ele tem que estar antenado com o que está acontecendo na sociedade, até para poder ter um discurso consistente. Enquanto eu, eu venho do movimento da teologia da libertação, do movimento dentro da igreja católica, que tem como base um Jesus que vem para os oprimidos, que vem para os pobres. Isso faz a gente também olhar para a sociedade e perceber as mazelas que ocorrem para fazer alguma coisa para que isso também se modifique. E lá atrás, em meados dos anos 90, final dos anos 90, mais ou menos, dois mil e pouco, aí surge o ambiental. O ambiental já é um movimento, um movimento social, militante, que quando eu falo militante, quer dizer que a gente não tem recursos, não existe recurso, não existe recurso do Estado, não existe nenhum projeto que a gente possa escrever, não existe nenhum tipo de apoio financeiro. é militância mesmo, cada um do seu tempo, cada um pega um pouquinho de dinheiro, né, e do próprio bolso e vai, confecciona um jornal, estuda, dá uma palestra para quem quiser ouvir nos lugares. Então, o ambiental surge nesse momento em que a questão do meio ambiente estava extremamente em voga, as pessoas estavam questionando muito a questão do meio ambiente. ambiente. Então, o ambiental surge justamente para isso, para poder dar voz a esse território, que é a Baixada Fluminense, que tem uma agressão à natureza, uma agressão ao meio ambiente, e que as pessoas não percebiam isso. Em determinado momento, o ambiental, a militância ambiental e o ambiental percebem que a questão do meio ambiente passa por outras questões também, a questão social, passa pela questão de educação, passa pela questão cultural, dos movimentos culturais, passa pela questão de reconhecimento dos direitos, de reconhecimento do território, de se auto-reconhecer, de se auto-valorizar no espaço em que se vive, no espaço em que se morre. E daí a gente percebe que a atuação teria que ser muito maior para estar mudando algum aspecto da sociedade, para estar mudando alguma forma de pensar do que somente a questão ambiental. Apesar de ser muito importante, existem outras coisas que podem ser feitas. Então, a partir desse momento, é decidido criar, pensar em uma organização, em um movimento, que pudesse abranger todas essas questões, partindo da questão de pertencimento territorial. A gente percebe que, na Baixada Fluminense, geralmente o morador, ele não se percebe pertencendo a esse lugar. Não tem nenhum tipo de afeto, não é um tipo de ligação forte, ou melhor, uma ligação positiva forte com o lugar. O que existe é, na maioria das vezes, uma vontade de deixar de sair. E, para fora disso, o pessoal da região do município do Rio de Janeiro e alguns municípios fora da Baixada, tem uma visão extremamente ruim da Baixada. É um lugar de morte, é um lugar de violência, é um lugar de gente miserável. E a gente sabe que não é assim. Existem coisas que podem ser feitas, existem problemas, mas existem soluções. Então, a concausa vem nesse sentido. E daí vem o lema da concausa, a palavra de ordem que nos define, que é cultura de direitos. Quer dizer, a pessoa, o cidadão, o morador, ter uma cultura de lutar e reconhecer os seus direitos. Porque, a partir do momento que o morador da Baixada Fluminense vai perceber quais são os seus direitos, ele vai perceber que é possível estar morando na Baixada Fluminense, que é possível estar transformando a Baixada em um lugar bom. E, para isso, a gente sai um pouco dessa prática de ONGs, de estarem apontando para o problema e ficar batendo panela, ir para a rua com faixa. Isso é necessário, sim. Mas a maior proposta da concausa é fortalecer as ações positivas que já acontecem na Baixada. E uma pretensão também de criar uma rede de ajuda entre as organizações. E a gente percebe, lá em 2008, 2009, mais ou menos, que existem movimentos sociais na Baixada Fluminense e os movimentos não se falam. Existe gente fazendo teatro em Queimados, maravilhosamente. Existe gente fazendo teatro em Japeri, que são municípios relativamente próximos. Essas pessoas não se conheciam e essas pessoas não se falavam, não se conheciam. E faziam a mesma coisa no município, com recursos próprios, com vontade de fazer, com vontade de estar mostrando essa cultura local, mostrar os artistas locais e não se falavam. Então, uma das nossas grandes pretensões, e que a gente conseguiu, é estar fazendo uma rede e fazendo com que esses movimentos sociais se falem, se conheçam e que façam ações e conjuntos. Então, se vocês perceberem no histórico da concausa, a gente dificilmente faz alguma coisa só. A gente busca uma outra instituição, a gente busca uma outra organização para fazer junto. E isso é uma coisa diferente do que acontece geralmente nas ONGs. É o fazer só. Ou então ter um único objetivo. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de tudo. A gente fala da questão ambiental, fala da questão da injustiça social, fala da questão de reconhecimento enquanto gente. A gente fala da questão cultural, da cultura, das pessoas fazendo cultura. Então a gente fala com pessoas do teatro, fala com o pessoal da música, fala com o pessoal do movimento LGBT, a gente fala com as polícias, fala com as guardas municipais, fala com os professores. Porque todo mundo é ser humano. Todo mundo é gente. A gente teve agora há pouco tempo uma experiência muito positiva com os policiais militares. Houve uma necessidade em algum momento que a gente teve contato com o pessoal das polícias que estava fazendo um movimento de reconhecimento dos direitos dos policiais. E que é de outro problema da nossa sociedade. de olhar para o policial como um ser humano. De não olhar como um ser humano. E de olhar como um oponente. Quando alinha a gente. Então a gente teve essa ação, teve essa experiência muito positiva quando esses policiais, quando a gente fez uma... que a gente chama de debate-papo. Que é um debate, mas é um bate-papo. Mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora. Não é nada com... Agora é a minha vez. Agora tem a palavra. Não. É uma roda e as pessoas começam a conversar. Mas dali vai sair alguma coisa. E a gente teve essa experiência. Que pela primeira vez uma organização de direitos humanos... A gente escutou isso dos policiais. E pela primeira vez uma organização de direitos humanos abriu as portas para um debate sobre os problemas que os policiais estão sofrendo. Que a gente está vendo na mídia. Na grande mídia. Essa questão dos anjos de realismo. Que a gente se aproxima um ano depois. Mas... Essa questão... Para estar falando que... A gente percebeu... Por questões de provocação mesmo. A gente percebeu que a Baixada já não está... A gente foi chamado a atuar fora da Baixada. Porque a gente começa a perceber que... Que a gente podia estar alcançando outros lugares. A questão da região serrana também. É. Tanto na tragédia quanto na operação da força-tarefa de reconhecimento. A gente teve uma atuação muito forte na força-tarefa de reconhecimento das vítimas lá. A gente foi acionado, como a gente era... É ponto de referência de direitos humanos da Secretaria da Presidência da República. A gente foi acionado para estar fazendo o levantamento das vítimas lá na região serrana. O que aconteceu de um momento tinha casa, o que não tinha nada, tinha mar de lama. Pode ser que essas pessoas... Teresópolis, Petrópolis e... Teresópolis. E um ano depois a gente foi... O que aconteceu em Petrópolis não parecia o que aconteceu em Realengo, Teresópolis. Um ano depois a gente foi fazer uma visita. Eles estavam rememorando o momento da tragédia. O cemitério. E aí não tinha mais a mídia, a grande mídia. Não tinha. Tinha uma pessoa do... Tinha um representante do poder público. Tinha um representante da igreja. E... Um representante da imprensa. E a gente. Quer dizer... E aquilo foi muito importante para aquelas pessoas... A gente está lá. Foi extremamente importante. Um ano depois já não... Sei lá, parece que não vem de jornal. Aparece como... Um lugar... É... E é muito importante esse movimento que a gente faz. E... Para além da Baixada Fluminense. De estar falando... Olha, a gente está aqui. A gente não esqueceu. A gente vai estar tocando isso para frente. A gente vai estar vendo o que está acontecendo. A gente vai continuar perturbando os órgãos públicos. O Ministério Público vai estar perturbando o delegado. Entendeu? Para... Para tarde falar assim... Olha, a gente está aqui. A gente está de olho, tá? Isso para esse pessoal extremamente importante. Mas isso é a agenda negativa. A agenda positiva é isso que está acontecendo aqui agora. Quer dizer... A gente fica muito feliz que... Que em algum momento vocês pensaram em uma... Vocês têm esse trabalho na faculdade para fazer, seminário para apresentar. E quando vocês pensaram em uma ONU, vocês pensaram na concausa. Quer dizer que, de alguma forma, o que a gente está fazendo, está sustentando efeito. E a gente, para o bem ou para o mal, está sendo uma... Creio que para o bem está sendo uma referência ainda. Uma referência na questão de direitos humanos. Na Baixada Fluminense. E é uma mudança de paradigma também. Para a gente também, a visão que a gente tinha de um mundo, E de determinados tipos sociais, isso acaba mudando. O que aconteceu na Chatuba, por exemplo, no ano passado, em 2012. No ano 2012. Isso tudo. Em 2012. Uma coisa muito significativa. Porque a gente partiu. A gente foi acionado. A gente foi para a Chatuba. E daí, alguns jovens começaram a fazer um movimento. De... De estar gravando um CD de funk. Mas, com uma referência, não à questão da morte dos amigos traficantes. Uma questão de reconhecimento. De que na Chatuba também tem... Na Chatuba tem trabalhador. Na Chatuba tem gente de bem. Que não é ocupado somente por uma questão... Por um resultado negativo do tráfico de drogas. E eu, pessoalmente, eu tive uma mudança de paradigma daqui no momento. Porque eu entrei numa comunidade todo desconfiado. Com medo. E aí eu percebi, em determinado momento, que quem vai para onde eu moro... Preconceituoso também tem estigma que o pessoal tem quando vai onde eu moro. Sem ter conceito, eu estava tendo o mesmo olhar preconceituoso. Mesmo toda a nossa vivência, experiência. Somos gente. É. E isso provoca na gente também, na com causa, uma grande mudança. De auto-reflexão. E de ser um medo suficiente para poder falar, caramba... De olhar para um lado e reconhecer o outro. De repente, se reconhecer... Tem que ser você. E se reconhecer no outro mesmo. Falar, caramba... A gente também, a pessoa comeu, sofre como eu. O que a gente pode fazer juntos? Então, eu não vou falar para você o que você tem que fazer. O que eu posso fazer é falar, olha... Eu sei que por aqui é melhor. Vai dar mais resultado. Essa ação vai ser melhor. Por experiência. Como é que eu vou falar de direitos humanos sem estar junto com a comunidade? Não faz sentido. É mais ou menos isso. Enfim, é um reconhecimento desse trabalho de oito anos que a gente tem feito. E somos o Centro de Referência dos Direitos Humanos, que é uma coisa meio... O que é o Centro de Referência? Isso é muito importante. O Centro de Referência é um dos nossos grandes braços de ação. Existia uma coisa chamada Balcão de Direitos. O que é o Balcão de Direitos? Você monta uma equipe, você recebe... Você faz um projeto, nesse caso, para a Secretaria de Direitos Humanos, e você recebe um recurso financeiro para montar uma equipe e compra de equipamentos. Essa equipe é composta de advogados, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. E a intenção é que a população venha com as suas demandas e a gente consiga direcionar ou então solucionar essas demandas. Só que a gente percebeu que essa coisa de ficar sentado em uma sede esperando o povo chegar, isso não funciona. Então a gente fez o processo inverso. A gente começou a ir com parcerias, buscando as associações de moradores, os municípios, buscando as universidades, buscando os movimentos sociais, as igrejas, aonde existe, quando eu digo as igrejas, as igrejas inês, as igrejas católicas, as igrejas protestantes, o pessoal do Candomblé, o pessoal da Umbanda. Então a gente buscou essas parcerias para levar o centro de referência a quem precisar. 18 mil atendimentos e mais de 40 mil nas ações. Eu tenho bastante gente que a gente atinge nos quase 5 anos de centro de referência, os direitos humanos. E esse nosso modelo, uma coisa meio assim, não está dando certo aqui. Então a gente tem que atender essas pessoas. Mas as pessoas não vêm, então vamos lá. Pega aquela barraquinha branca, mesa branca de desmontagem, caderninha branca e vamos à luta, vamos para a rua. E esse modelo de centro de referência, esse tipo de centro de referência, acabou virando o modelo que o Ministério, que é a Secretaria Especial de Direitos Humanos, usou o nosso sistema de centro de referência e como modelo para os outros centros do Brasil. Então, uma coisa... e a gente não pensava em ser modelo, a gente pensava que tinha que atender as pessoas, que as coisas tinham que ser feitas. E a gente acabou virando modelo, sem pretensão nenhuma. Isso é muito importante para a gente. Seria uma instituição da Baixada, então, isso é... E é uma instituição da Baixada Fluminense, lá em Nova Iguaçu, que age nesse território, que tem todo esse estigma de ser um lugar muito complicado. que a gente tem que esforço... e a gente tem que ser um lugar muito complicado. E a gente tem que me pediu um lugar muito obrigado. Obrigado.